Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer, porque Perdi as contas, quantas vezes eu pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor pro sentimento Posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Mesmo assim sabe me perguntar, vou dizer que valeu E valeu, cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está gravado tudo no meu pensamento E valeu, os beijos que me deu, achei tudo massa Só não vale quando você me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento As vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Mesmo assim sabe me perguntar, vou dizer que valeu E valeu, cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está gravado tudo no meu pensamento E valeu, os beijos que me deu, achei tudo massa Só não vale quando você me fez trapaça Só não vale quando você me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento E valeu, cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor, eu sempre vou lembrar E valeu, os beijos que me deu, achei tudo massa Só não vale quando você me fez trapaça Resolveu brincar com o meu sentimento Com o meu sentimento Com o meu sentimento Olha lá gente Bom também